Fala, pessoal! Sejam muito bem-vindos, alunos e alunas do Monster Concursos, preparados para falarmos hoje de direito administrativo? Beleza, então, tá? Se estiver preparado, se ainda não estiver, espero que você se encaminhe aqui durante a nossa aula. Vamos conversar hoje, como eu disse para vocês, sobre direito administrativo, mais específico para a galera que vai fazer aí, ó, Polícia Civil da Bahia. Então, grande concurso da Polícia Civil da Bahia, já deixo aqui, tá? Meu grande abraço para os nossos alunos aí da Bahia, tá? Temos muitos alunos do Monster nesse estado da Bahia, que é um excelente, tá? Nós gostamos muito, agora, claro, né? Por conta da pandemia não existe essa possibilidade, tá? Mas nossos eventos, quando são feitos aí, nós temos uma receptividade muito grande de todos os alunos, tá bom? do estado da Bahia, então já deixo aqui meu abraço para todos vocês aí da Bahia, tá? Alô, Bahia, grande abraço para todo mundo, todos vocês aí, tá? Show de bola, pessoal. Olha só, sobre direito administrativo, né, que nós vamos conversar agorinha para o concurso, né, sendo mais específico da Polícia Civil da Bahia, eu trouxe para falarmos sobre o quê? Sobre descentralização, descentralização e desconcentração. Um tema bastante importante e muito recorrente em provas de concurso, tá bom? Quando, no que tange aqui, há direito administrativo. Pessoal, você deve estar perguntando, professor, você está falando do concurso da Polícia Civil da Bahia. Eu não vou prestar o concurso da Polícia Civil da Bahia, não há problema, pessoal. Olha o seu edital e dê uma olhadinha se possui esse tópico, que nós vamos falar sobre a administração direta e indireta, sobre a centralização e descentralização dos poderes. Dê uma olhada no seu edital, sabe por quê? Eu creio sinceramente. Porque se for, olha só, pega aqui, esses concursos aqui, pessoal. Polícia Civil do Paraná, Polícia Civil da Bahia, Polícia Civil do Ceará, Polícia Civil de Minas Gerais, Polícia Civil do Rio de Janeiro, a PESERG, né, que está para sair aí. Todas essas polícias aqui, pessoal, elas possuem o tópico de direito administrativo, beleza? Então, tenha cuidado. Aqui, olha, vai sair também PM de Santa Catarina, Polícia Civil de Santa Catarina, está para sair também. Eu não me recordo se é polícia, acho que Polícia Penal de Minas Gerais não vai ter, não, né? Eu acho que não vai ter, não. Mas dê uma olhadinha, pessoal, nesses concursos, tem algumas PMs, tá, do Brasil. Ah, tá, PM Pará, PM Pará também tem, PC Pará. Então, assim, veja esse seu edital, tá? É um desses aqui, que você está estudando, porque todos eles têm direito administrativo e todos eles, nós temos essa parte aqui de centralização e descentralização dos poderes, tá? Não me recordo de todos, coloque o concurso aqui no chat, coloque aqui no chat qual concurso você está estudando, para depois conversarmos um pouco sobre isso. Então, pessoal, é para a Polícia Civil da Bahia? É, eu trouxe aqui, mas serve para todos esses cargos, tá? Todos esses cargos aqui, que nós vamos conversar um pouco sobre ele. Todos contemplam essa matéria de direito administrativo. Para quem ainda não me conhece, tá? Meu nome está aqui, ó. Professor Nicholas, professor de vocês de direito administrativo, de força para cá, né? Direito administrativo, oro também trabalhando com legislação específica, tá? Pessoal, olha só. Antes de começarmos aqui, passa para vocês. Para quem não conhece ainda, o Monsterflix, tá? Que eu costumo falar que é a Netflix dos concurseiros. Pessoal, dê uma olhadinha, www.monsterflix.com.br, tá bom? É um site, assim, excelente, tá? Excelente e gratuito. Assim, um título gratuito. As nossas aulas aqui no YouTube, pessoal, ela é passada de que forma? De forma esparça, né? Hoje você tem uma aula de centralização dos poderes, outro dia você tem poderes administrativos, outro dia você tem atos administrativos comigo e outros professores, não é assim? De maneira esparça. Lá não. Lá você vai entrar no Monsterflix, vai escolher o seu concurso, por exemplo, Polícia Militar de Minas Gerais. Vai clicar em Polícia Militar de Minas Gerais, lá vai ter os cursos português, matemática, né? Direito. Você clica e vai estar de forma sequencial, tá? Sequencial para você seguir, pessoal. E acima de tudo é gratuito, pessoal. Excelente site aí para vocês, tá? Então, já te deixo aqui essa recomendação. Se você também, tá? Recomendação do Monsterflix. Agora, se você não é inscrito no nosso canal, deixa aqui, tá bom? A sua inscrição. Dê também, pessoal, um soco lá no sininho, tá? O push notification para as notificações chegarem até você, não só as minhas aulas, como dos demais professores, tá bom? E, antes de mais nada, pessoal, antes de começar a aula, beleza? Se você gosta aqui do professor Nicolas, gosta do Monster, deixa aquele like, tá? Deixa aquele like para a gente vai fortalecer demais. É o feedback, tá, pessoal? É o feedback, a forma de nós entendermos, de nós conversarmos, tá? Conversarmos é o quê? Através dos seus comentários e através dos seus... dos likes, né? Das curtidas de vocês. Quando a aula, ela tem... Vocês dão like na aula, né? E comentam sobre a aula também, alguns comentários, pessoal, isso ajuda demais. Vocês não têm noção. Se possível, então, deixa aquele like para a gente e comente o que você gostou na aula, o que você não gostou. Se você quer que eu traga mais conteúdo dessa forma, se quer que eu traga conteúdo, mais questões, comente aí embaixo, beleza? E fala se você gostou, se você não gostou, tranquilo? Então, vamos interagir, porque isso ajuda demais, como eu disse, né? É o feedback que vocês nos dão para entendermos que estamos trazendo conteúdo de maneira relevante para vocês. Show? Vamos lá. Olha só. Direito administrativo. Bora lá, então. Vamos falar sobre centralização e descentralização, né? Vamos começar aqui com a centralização, né, pessoal? O que seria centralização? O que seria essa centralização? Deixa eu apagar. O que seria a centralização? O que seria, né, pessoal? A centralização do poder. Centralização, né, pessoal? Olha só. Centralização é de centralizar, né? É manter as atividades, poder público, o quê? Consigo. Você está centralizando. Você está o quê? Trazendo para si, vamos colocar ali qualquer coisa. Se eu estou pegando essa garrafa, estou centralizando, se eu passo para alguém, olha só, se eu passo para alguém, eu vou descentralizar. Se eu trago para mim, tá? Eu estou centralizando, colocando próximo a mim, né, trazendo com que as competências e as prerrogativas sejam inerentes a mim. Então, pessoal, nada mais é, a centralização nada mais é quando a administração direta, quando a administração, marque aí, direta, direta de qualquer dos poderes. Professor, quem são a administração direta? Eu esqueci. Não tem problema. Vamos falar aqui agora. Quem são a administração direta? Quem compõe a administração direta? Quem são? Olha aqui, olha. Vou colocar só as siglas, tá? Para não tomar muito espaço. União, Estados, Distrito Federal e os Municípios. Estes órgãos, estes entes, tá bom? Estes entes federativos aqui é que compõem a administração direta. Então, centralização é quando a União, os Estados, o Distrito Federal ou os Municípios, eles centralizam as prerrogativas, centralizam as suas atividades nos seus próprios órgãos ou agentes, beleza? É isso mesmo. Centralização é quando a administração direta, seja ela União, Estado, DF e Municípios, tudo bem? Ela pratica, ela pratica, exerce as suas funções, as suas prerrogativas através de seus através de seus órgãos ou ou agentes, beleza? Então, daí para vocês, olha só, centralização administrativa é quando a administração direta, e nós já sabemos quem compõe a direta, é quando a direta, pessoal, por qualquer dos seus entes aqui, ele exerce as suas atividades, as suas prerrogativas através de seus órgãos ou os seus agentes. E como que seria isso na prática? Professor, você explicou aí, falou de maneira teórica, mas isso não entrou muito muito bem na minha cabeça, não. Vamos conversar aqui? Coloca uma pedra em cima disso? Beleza. Olha só, o que seria então a direta praticando, né, as suas atividades, as suas prerrogativas, né, através de seus órgãos e de seus agentes, né? O que seria? Nós estamos falando aqui da Polícia Civil de quem, pessoal? Da Bahia, né? Então vamos imaginar, vamos imaginar o Estado da Bahia, o Estado da Bahia, pessoal, pertence à administração direta? Sim ou não? Olha só, União, Estados, DF, Municípios, sim, Estados, o Estado da Bahia é um ente federativo, pertence à administração direta. Então, pessoal, vamos imaginar que o Estado da Bahia exerça, qual é a situação que o Estado da Bahia vai exercer as suas atividades através de seus órgãos e de seus agentes? Um exemplo, pessoal, é quando o Estado da Bahia exerce as suas atividades de segurança pública. Lá no artigo 744 fala, segurança pública é um dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, né, na preservação ali da ordem pública e da incolumidade das pessoas e de seu patrimônio. Quando eu falo incolumidade, incolumidade significa segurança, beleza? Então tá lá. Então, o que significa, pessoal? É quando a administração direta composta pelo Estado da Bahia, por exemplo, exerce a segurança através de quem, pessoal? Através do... Aqui, ó. Através da Polícia Civil da Bahia. A Polícia Civil da Bahia é o quê? É um órgão. E o agente que tá ali, o investigador, o escrivão, o delegado, são os seus agentes. Então, quando a Polícia Civil da Bahia exerce... Oh, perdão. Quando o Estado da Bahia exerce suas funções através da Polícia Civil da Bahia, tá? Ela acaba de... Ela acaba de... Ela acaba de... Ela acaba de entrar na centralização, tá bom? Ela acaba de... De entrar na centralização administrativa, que é quando a direta atua, atua, né? Exerce suas funções, suas prerrogativas através de seus órgãos ou os seus agentes. Beleza, pessoal? É o exemplo que nós demos aqui. O Estado da Bahia exerce as suas funções, as suas prerrogativas através de quem? Da Polícia Civil da Bahia, né? Através desse órgão Polícia Civil da Bahia, através da Polícia Militar da Bahia e assim por diante. Através dos seus órgãos e os seus agentes. Quem seriam? Investigadores, agentes, escrivões, delegados, no caso da Polícia Civil. No caso da Polícia Militar, soldados, cabos, sargentos e assim por diante. Beleza? Então veja, pessoal, isso aqui é o Instituto da Centralização Administrativa. Beleza, pessoal? Tranquilo? Ficou bacana agora? Eu acho que sim, né? Deu pra entender? Tranquilo. Anote aí o nosso esqueminho que daqui a pouco eu vou ter que apagar. Só sair pra vocês anotarem aí. Beleza, pessoal? Olha só, sabe qual que é uma coisa importante aqui? Pra não confundir órgão com pessoa jurídica. Pessoa jurídica. Eu vou explicar um pouquinho melhor aqui pra frente. Mas, pessoal, olha só. União, Estado, DF, Municípios, eles são o quê? Pessoas jurídicas. Pessoas jurídicas. Pessoas jurídicas, tá bom? Já os órgãos, pessoal, nós temos aqui, olha, as polícias civis, nós temos, por exemplo, polícia militar, nós temos, pessoal, o corpo de bombeiros militar, nós temos a polícia federal, a polícia rodoviária federal, tá bom? Agora, né, a mais recente, a polícia penal. Então, pessoal, olha só, não confunda, falou em órgãos, professor, é só esses aqui que são órgãos? Não, nós temos receita federal, nós temos, qual outros órgãos? Receita federal, nós temos aí, os próprios, são esses aqui, pessoal, em geral, tá? São órgãos, você lembra? Como é que vai cair mais na sua prova? Polícia civil, polícia militar, corpo de bombeiros militares, tá bom? Polícia penal, polícia rodoviária federal, auditores fiscais da Receita, são cargos, mas a auditoria lá, por exemplo, são órgãos, tá bom? Por exemplo, o próprio TCU Tribunal de Contas da União, são todos órgãos, show de bola? Não confunda com pessoas jurídicas, quem são pessoas jurídicas? União, Estado, Distrito Federal e Municípios. Professor, existe ou existem, né, outras pessoas jurídicas? Existem. Nós vamos falar daqui a pouco, o que é quem? A administração indireta. Quem é a administração indireta? Indireta é autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedade de economia mista. Pessoal, não sendo essas pessoas jurídicas, que eu citei pra vocês, todos os outros são órgãos, tá? Como eu dei um exemplo aqui pra vocês. Então, não confunda por quê? Porque vai chegar um momento, pessoal, que eles vão querer te confundir, pessoa jurídica, com órgãos, com órgão público, tá bom? Dizendo, por exemplo, que um órgão público pode responder judicialmente errado. Por que eles não podem responder judicialmente? Porque só pode responder judicialmente quem são pessoas jurídicas, tá? Pessoas jurídicas. Daqui a pouco nós vamos falar um pouco mais sobre isso, mas deixa eu só me adiantar. Professor, por que que um órgão ou um agente não pode responder judicialmente? Exemplo, exemplo. Quando um policial na sua viatura, uma perseguição legítima, totalmente legítima, ele acaba por colidir a viatura com um veículo particular, tá? Acabou com o veículo do particular lá. O cara ficou assim, putaço, nervoso. Cara, acabei de comprar esse carro aí, tem pouco tempo, você faz uma coisa numa situação dessa, agora eu vou te processar, eu vou querer uma indenização, eu vou entrar contra você. É assim que acontece? Será que o particular pode virar pro policial fulano de tal e falar assim, eu quero o seu nome, tá bom? Eu quero a sua identificação, que eu vou entrar na justiça contra você pra você me indenizar. Pessoal, não pode, tá? Não pode por quê? Porque os agentes e os órgãos públicos, vamos supor, polícia civil, polícia militar, eles não possuem, pessoal, personalidade jurídica, tá? Diferente da direta, que é a União Estado-F Municípios. Neste caso, vamos supor aqui na Bahia, um policial da Bahia colidiu um veículo com um particular. Neste caso, pessoal, quem responde judicialmente, tá? Quem tem o dever, o objetivo de ressarcir aquele particular, pessoal, é quem? É o Estado da Bahia, tá? É o Estado da Bahia e não o agente ou o órgão da polícia civil, tá bom? Por eles não possuírem, por não possuírem ali essa personalidade jurídica. Mas, professor, mas não existe a possibilidade do Estado entrar contra o agente pedindo em situações de dólar ou culpa para que ele possa ressarcir o gasto que o Estado obteve? Pessoal, beleza, mas isso é uma outra coisa chamada ação regressiva, tá? Num primeiro momento, quando um particular entra judicialmente contra, quer, né, ressarcir um dano que foi causado pelo agente público, ele não vai entrar contra o agente público, mas sim contra o órgão, perdão, sim contra o ente a que ele pertence. Neste caso, se o policial, olha só, pessoal, perdão, olha só, se o policial aqui, se o policial, ele pertence, tá? Se o policial aqui, ele pertence à Polícia Civil da Bahia, o particular vai ter que entrar contra o Estado da Bahia. É a mesma coisa, olha só, é a teoria dos órgãos que eles falam, né? Vamos supor, eu aqui, né, por exemplo, determinada pessoa está numa festa de aniversário lá e rapaz, e tem que, todo mundo sabe, tem que esperar cantar os parabéns pra quê? Pra comer o docinho, cara, eu particularmente não aguento isso, já fico ali já olhando, tem que ser educado, mas já fico me segurando ali pra não, não sei se você gosta de cajuzinho, doce de leitininho, rapaz, eu gosto assim demais, tá? Eu não tenho vício com nada não, eu não bebo, não fumo, né? Eu sou meio caretão pra essas coisas, sou meio caretão pra essas coisas, não bebo, não fumo, não faço nada não, mas rapaz, eu gosto de um doce, tá? Um cajuzinho, doce de leitininho, vou até parar de falar aqui, já tô vendo, está com água na boca aí já. Então o que acontece? Eu também tô, olha só o que acontece, naquele momento ali, que a pessoa tá cantando os parabéns, você tem que aguardar, vamos supor que sorrateramente você chega lá e passa a mão, não é pra pegar, você passa a mão assim, e joga, aqui dentro da blusa aqui, assim ó, vários docinhos, e sai carregando. Naquele momento, alguém te vê e vai te repreender, ô fulano, calma aí, eu não falei pra você que tem que esperar cantar os parabéns lá? Você tá pegando os docinhos, pode devolver, aí você vira e fala assim, na maior cara de pau possível, rapaz, fui eu que peguei não, como se foi você que pegou, eu acabei de ver, não rapaz, isso aqui ó, foi a minha mão, minha mão que pegou, existe essa possibilidade? O que o cara vai falar com você? Pode te xingar de tudo quanto é nome, com certeza, você vai colocar aquele, imputar a sua responsabilidade sobre a sua mão, não existe pessoal, tá? Eu sei que mão não é um órgão, é um membro, beleza, mas vamos supor, então você não pode, ah tá, botei o dedo no bolo, furei o dedo no bolo, não fui eu, foi meu dedo, peguei os docinhos, não fui eu, foi meu dedo, não pode isso, não tem isso, beleza, o que acontece? Tudo que o seu dedo fizer, tudo que sua mão fizer, a responsabilidade é sua, da mesma forma aqui, tudo que um agente público fizer, tudo que o órgão, tá, fizer, polícia civil, polícia militar fizer, o responsável por todas essas atividades, sejam elas lícitas ou ilícitas, causando prejuízo ou não, o responsável é quem, pessoal, sempre a pessoa jurídica, a quem ela pertence, no nosso caso aqui, se é um policial civil da Bahia, policial militar da Bahia, o responsável é quem? É o estado da Bahia, beleza? Tranquilo até aqui? Eu trouxe explicação, porque eu acho que fica melhor, né, fica melhor pra gente poder contextualizar tudo isso, show? Vocês já tiraram um print da tela? vou redar pra vocês aí, beleza pessoal? Então é isso pessoal, centralização, tá bom? Centralização, retomando aqui, é quando a direta, a direta, e nós vimos quem pertence à administração direta, ela atua, atua, através de seus órgãos, ou seus agentes, tá? Então ela centraliza as suas atividades, né, executando-as através de seus órgãos ou de seus agentes, tá bom? Então não confundindo entes da direta ou indireta, pessoas jurídicas, não confundir com órgãos, tá? Dei um exemplo aqui pra vocês, show? Pessoal, se nós temos a centralização, e a centralização é quando a direta, ela traz pra si as suas atividades, tá? Executa as atividades através de seus órgãos e de seus agentes, nós vamos conhecer agora sobre a centralização, descentralização, tá? Vamos conhecer um pouco mais sobre a descentralização. Olha só, descentralização. Decentralização, beleza? Então, centralização, vamos colocar aqui, um ok, né? Centralização, beleza? Tranquilo? Fechamos aqui. Centralização, nós, o que, pessoal? Finalizamos, né? Centralização, nós finalizamos, então. Vamos para a descentralização. O que seria, então, professor? A descentralização. A descentralização, como eu disse pra vocês, se na centralização, é quando os entes da direta, eles o que? Eles centralizam, traz para si as suas prerrogativas, as suas atividades, exercendo-as através de seus órgãos e de seus agentes, na descentralização, pessoal, é diferente. Na descentralização, é quando a direta, a direta, é quando a direta, pessoal, ela cria, ela cria, ela cria a indireta, ela cria, pessoal, a indireta, beleza? A descentralização, quando a administração direta, ela cria a indireta, beleza? E, neste caso, quando ela cria uma administração indireta, ela está fazendo o que, pessoal? Diferente de quando ela exerce, ela centraliza, exercendo suas atividades, através de seus órgãos e seus agentes, na descentralização, a direta, ela passa as suas atribuições, as suas competências, a execução de suas atividades, para quem, pessoal? Para a administração indireta. E, professor, quem compõe aí a administração indireta? O senhor pode falar? Quem compõe? Posso, com certeza. Está aqui, olha só. Quem compõe? Vou colocar novamente só as siglas, né? Não, deixa eu colocar aqui de forma completa, né? Olha só, pessoal. Autarquias. Autarquias. Fundações Públicas. Fundações Públicas. Tá bom? Empresas Públicas. Empresas Públicas. E Sociedade de Economia Mista. Tá bom, pessoal? Está aqui. Quem acompanha em direto, professor, autarquias, fundações públicas, empresas públicas e Sociedade de Economia Mista. Lembrando, pessoal, essas aqui também são pessoas jurídicas, tá? Da mesma forma que os entes da direta são pessoas jurídicas, na indireta também nós possuímos também aqui o chamado, a chamada pessoas jurídicas. Elas possuem personalidade jurídica. Então, vamos explicar um pouquinho mais sobre isso aqui. Na descentralização, pessoal, e isso cai demais em prova, tá? Isso cai demais em prova é quando a direta, perdão, é quando a direta passa as suas atividades, as suas prerrogativas, tá bom? Para outra pessoa jurídica, tá bom? Para outra pessoa jurídica. Quando ela cria, no caso, a indireta, é quando a união passa para uma autarquia, fundação pública, empresa pública ou sociedade economista algumas de suas atividades. E lembre, tá? Não é só a união que pode criar a indireta, não. Os estados, o Distrito Federal e os municípios também podem, tá? Também podem criar aqui esses entes da indireta, tranquilo? Algo importante a ser dito aqui, que eu quero trabalhar com vocês, é o seguinte, diferente na centralização em que a direta executa as suas atividades através dos seus órgãos ou dos seus agentes e ali possui, tá? Possui hierarquia e subordinação entre a direta e a indireta, pessoal, coloque aí, olha só, coloque aí, não possui, tá, pessoal? Não possui. Não possui. Não possui hierarquia Não possui hierarquia nem subordinação Tá bom, pessoal? Não possui hierarquia nem subordinação. Não possui hierarquia nem subordinação não possui. Olha só, entra direta e indireta não possui hierarquia e não possui e não possui subordinação Tá bom? Tá aí pra vocês. Entre direta e indireta então, pessoal, nós não possuímos hierarquia e subordinação, tá bom? Porque são pessoas jurídicas distintas. Lembre, olha só, entre pessoas jurídicas distintas, nós não temos hierarquia nem subordinação. Onde que vai haver, professor, hierarquia e subordinação? É quando nós temos uma pessoa jurídica e um órgão, tá bom? Então grave isso. Pessoa jurídica e órgão público há subordinação. Entre pessoas jurídicas distintas, distintas, não há que se falar em hierarquia, não há que se falar em subordinação. Então veja, pessoal, a direta e a indireta elas são o quê? Pessoas jurídicas distintas, tá bom? O que eu falei pra vocês, pessoal? Pessoas jurídicas são essas aqui, autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedade economia mista e União, Estado, DF, municípios. Órgãos são Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, Rodoviária Federal, Polícia Penal, beleza? É o que eu falei pra vocês aí, são os órgãos. Então nós não podemos confundir entre pessoas jurídicas distintas, nós não temos que falar de hierarquia, nós não temos que falar em subordinação. Professor, beleza, mas nesse caso então, nesse caso então, que não possui hierarquia e subordinação entre eles, o que haverá? Haverá algo relacionado a esses dois entes federativos? Ah sim, tá? Vamos conversar isso, vamos falar aqui então sobre a relação direta quanto a indireta, lembrando, lembrando que não possui hierarquia nem subordinação entre pessoas jurídicas distintas. E o que são pessoas jurídicas, professor? Pessoas jurídicas estão aqui, olha, direta, administração direta e quem a compõe são pessoas jurídicas e a indireta, quem a compõe também são pessoas jurídicas. Então entre pessoas jurídicas distintas, nós não temos que falar de hierarquia nem subordinação, beleza? Estamos aqui para você, tranquilo. Professor, então entre elas possui alguma relação? Possui alguma relação entre a direta e a indireta? Possui sim. Possui algo, pessoal? Coloca aí. deixa eu separar aqui, ó. Possui algo, pessoal, chamado aqui, olha, tutela administrativa, tutela administrativa, também conhecida, pessoal, também conhecida, pessoal, controle finalístico, controle finalístico, conhecido também como controle finalístico, conhecido também como controle finalístico, ou até mesmo supervisão, supervisão, supervisão ministerial, ou até mesmo supervisão, supervisão ministerial, ou então supervisão ministerial, pessoal, tutela administrativa, conhecido também como controle finalístico e supervisão ministerial. Beleza, professor? Já falou o que está relacionado entre eles, eu já entendi que entre a direta e indireta, não possui hierarquia e não possui subordinação, show, tranquilo. Mas o senhor diz também que entre elas possui algo chamado tutela administrativa, que recebe o nome também, que aparece em prova, controle finalístico, ou até mesmo supervisão ministerial, são todos sinônimos. Agora me explica que negócio é esse, tá bom? Que negócio é esse aí? Tutela administrativa, controle finalístico e supervisão ministerial. Pessoal, vamos lá. Tutela administrativa, controle finalístico e supervisão ministerial, nada mais é, nada mais é, que quando a direta, olha só, quando a direta, pessoal, ela está o que, pessoal? Ela está fiscalizando a indireta, tá bom? Então é quando a direta, tá bom? É quando a direta, ela está de olho, pessoal, ela está o que, pessoal? Fiscalizando. Ela está fiscalizando a indireta. Então quando essa relação de fiscalização, quando a direta, ela está botando os olhos, os olhos, os olhos foi sacanagem, né? Quando ela está botando os olhos na indireta, pessoal, nós temos o nome de quê? De fiscalização, tal? Essa fiscalização recebe o nome de tutela administrativa, ou controle finalístico, ou supervisão ministerial. Olha, tem tudo a ver, olha, controle finalístico, controle de finalidade. Ela quer, a direta quer saber se a indireta está realizando as atividades a que ela foi proposta, para qual ela foi criada, beleza? Por mais que não possua subordinação e hierarquia, a direta quer saber se a indireta está cumprindo com seus deveres. Também chamado de supervisão ministerial. Professor, vamos de exemplo? Eu acho que ficou melhor, tá? Já entendi o conceito, agora eu quero exemplo. Beleza, vamos de exemplo, então. Olha só, direta, vamos dar um exemplo da direta aqui? A união, né? União, por exemplo. União. Show, união. Indireta, vamos dar um exemplo. INSS. Ô, professor, mas INSS não é indireta, não. Cadê INSS aqui? Pessoal, sabe por que INSS está aqui? Porque o INSS é um tipo de autarquia, tá? O INSS é um tipo de autarquia, outro tipo de autarquia, é o BACEN, é o Banco Central, tá bom? Que é o banco que emite moedas para o nosso país, tranquilo? INSS, BACEN, IBAMA, todos são ali autarquias. Por exemplo, um tipo aqui de empresa pública, empresa pública, tá bom? É a Caixa Econômica Federal, tá? Sociedade Economia Mista, Banco do Brasil, muito conhecido, outro, a Petrobras, a Petrobras também, pessoal, muito conhecida como, é uma sociedade economia mista, muito famosa, tranquilo? Então, tá aí pra vocês, então tá, no nosso exemplo aqui, olha, União, né, é uma administração direta, e a indireta nós temos o INSS. A União, pessoal, no nosso exemplo, ela criou o INSS pra quê? Ela criou o INSS, pessoal, pra cuidar dos velhinhos, tá? Brincadeiras à parte, mas criou o INSS para cuidar dos idosos ali, cuidar dos pensionistas, tá bom? Das aposentadorias, fazer todo esse, ter todo esse aí, aparato com essas pessoas. Então tá, pessoal, a finalidade para a qual ela foi criada foi exatamente isso, cuidar dos velhinhos, das aposentadorias, das aposentadorias e dos idosos ali, tranquilo? Beleza. Mas, rapaz, deu a loucura lá nos funcionários lá, nos analistas, nos técnicos do INSS. Eles falam assim, rapaz, e se em paralelo a gente começar a vender pizza nesse negócio aqui, vender pizza, de vez em quando aqui, nós vamos botar aqui também pra fazer de tarde, né? À noite é pizza e de tarde nós vamos fazer o que? O rodízio, rodízio de churrasco. E botaram pra torar lá, botaram pra torar. E INSS agora vai fazer de tarde uma churrascada, beleza? Rodízio, show de bola lá e pra convidar a galera. É R$30,00. R$30,00, hein? Tá barato demais. R$30,00, R$35,00. Carne top, churrascada à vontade e à noite é pizza. A direta, rapaz, a dimensão direta, imagina a bagunça. A direta vira pra indireta, né? A união, que é direta, vira pra indireta, que é autarquia, INSS, e fala, ô INSS, calma aí, por mais que entre nós dois não possui hierarquia nem subordinação, cara, não abusa não, tá? Não abusa por quê? Porque tem uma coisinha, se você esqueceu, chamada tutela administrativa, tá? Controle de finalístico, controlar a finalidade ou até mesmo a supervisão ministerial, que é o quê? Eu tenho que saber se o senhor, perdão, estar executando as atividades para as quais você foi criado. Você não foi criado pra vender churrasco, pra fazer rodízio, churrasco, muito menos pizza, tá? Muito menos pizza. Você foi feito pra quê? Pra cuidar dos velhinhos dos aposentados lá e das aposentadorias deles e dos pensionistas, beleza? Não foi feito para outros fins. Então, neste caso, neste caso, isso seria, né, pessoal, a tutela administrativa. É quando a direta, ela cola os olhos ali na indireta, fiscalizando as suas atividades, fiscalizando a execução do seu trabalho. Pra saber, pessoal, pra saber se ela está, o quê? Se ela está realizando as atividades para a qual foi criada. Neste caso, eu já passei o exemplo pra vocês da administração indireta ali que seria o INSS. Tranquilo? Pessoal, isso aqui é de suma, tá? De suma importância aí para os senhores, tá? Para os senhores. Então, eu vou sair daqui do quadro. São bizus importantes de prova também sobre a descentralização que eu quero que os senhores anotem. Anote aí. Vou dar um tempinho para os senhores anotarem. Tira um print da tela se for necessário. Beleza? Show? Vamos lá, então. Vamos lá, então, pessoal. Belezinha? Está aí para vocês. Então, eu vou apagar, tá? Eu vou apagar que eu vou dar continuidade aqui na descentralização. Vocês entenderam, né, pessoal? Decentralização é quando a direta, direta, diferente da centralização, que a centralização, né, é quando a direta, ela concentra as atividades e prerrogativas nela, exercendo através de seus órgãos, seus agentes. Olha só, através de seus órgãos ou seus agentes. A descentralização é quando a direta, ela cria outra pessoa jurídica, neste caso, uma indireta, passando para outra pessoa jurídica, neste caso, indireta, as suas atividades, as suas prerrogativas. Beleza? Show, né? Então, deixa eu apagar aqui, então. Deixa eu apagar. Apaga essa coisa. Descolou aqui, ó. Vamos lá. Belezinha. Show de bola. Pessoal, tranquilo. Pessoal, na direta, né, nós falamos na descentralização, quando a direta cria um ente da indireta. Agora, te pergunto, será que há a possibilidade da direta passar atividades para particulares? Para particulares, pessoal? A resposta é sim, tá? A direta também pode passar atividades para particulares. Beleza? Neste caso, pessoal, os particulares, eles ficam o quê, pessoal? Responsáveis, tá? Eles ficam responsáveis por toda a atividade, tá bom? Por toda a atividade. Eles respondem aqui, olha, nome próprio, respondem em nome próprio, próprio, tá bom? E sempre por sua conta e risco. Tá? Toda a conta e risco é atribuída, né, pessoal? É atribuída para os particulares. E para esses particulares, professor, a direta vai criar um particular? Não, né? Não. Diferente da indireta que a direta, ela cria a indireta, os particulares, eles já existem, né, pessoal? Os particulares são pessoas da iniciativa privada que, para eles, a administração pública vai passar a atribuição através de delegação, delegação, através de colaboração, tá bom? Ou até mesmo, ou até mesmo, é, outras, outras formas, né, concessionárias, permissionárias, beleza? Então, veja, pessoal, vamos para os particulares, depois, através de delegação ou até de colaboração, eles responderão em nome próprio por conta e risco. Tranquilo? Agora, sabendo disso, que eu trouxe, por quê? Porque eles vão dizer muitas vezes que a administração direta na descentralização só pode passar atividades para a indireta. Não, pessoal, particulares também, eles podem receber essas atividades. Eu quero passar algo para os senhores aqui, eu vou sair novamente, tiro, print se for necessário, que eu quero passar uma distinção clara e objetiva que, recorrente em prova de concurso, a diferença entre a indireta e os particulares quando a direta passa a atividade para esses dois. Será que existe uma diferença das atividades repassadas para a indireta e as atividades repassadas para a particular? Será que existe diferença ou é tudo passado de forma igual? Nós vamos ver daqui a pouquinho, mas eu quero que vocês tirem o print aqui da nossa tela que eu vou apagar agora. Tá? Vamos lá, então. Olha só. Deixa eu apagar. Agora eu vou ter que apagar mais para utilizar bastante aqui o espaço do nosso quadro. Olha. Então vamos ver o seguinte, pessoal. Há uma diferença que existe, né, pessoal, entre a direta e a indireta. Olha só. Mas fica bom que eu não comei. que eu não comei. Beleza? Tá aqui, então. Olha só. Show de bola. Vamos colocar aqui certinho para vocês, viu? Aqui nós temos, pessoal, a administração direta, tá bom? A administração direta repassando as atividades para a administração indireta e para particulares. Tá bom? E para particulares. Belezinha? Nós vamos ter aqui, pessoal, aqui em cima, olha, o nome que dá nessa centralização, nessa descentralização, tanto para indireta quanto para particulares, é um nome diferente. Nós também temos aqui, pessoal, a forma que é dada. nós temos aqui a forma que essa centralização é feita, diferente de um para o outro, o nome que é recebido nessa descentralização de particulares é um, a administração direta é outra e nós temos também quanto à transferência, né? Quanto à transferência, deixa eu aproveitar aqui, transferência, beleza? Nós temos aqui quanto à transferência, olha só, show de bola aqui, ó, forma, nome e transferência. Então, vamos lá, pessoal, quando a direta passa as suas atividades, tá? Para uma indireta, ela não tem que criar a indireta? Exatamente, essa criação, ela é feita por meio de lei, tá? Por meio de lei. Agora, eu te pergunto, os particulares, eles são criados ou eles já existem? Professor, com certeza, né? Eles já existem. Por existir, essa forma da descentralização que ocorre, ela será feita mediante algo chamado colaboração, tá bom? Ela é chamada através, perdão, ela é chamada, essa forma que é transferida as atividades para um particular é através de um, algo chamado contrato administrativo, contrato administrativo, tá bom? Ou através de um ato administrativo, tá bom? Olha só, pessoal, já começa aí já a diferença. Na descentralização, tá? Para a indireta, a direta para a indireta é feito mediante lei. já, pessoal, a forma que é feita a descentralização para particulares é através de um contrato administrativo ou até mesmo um ato administrativo. Pessoal, anote, tá? Questão de prova. Olha só, no que concerne nos direitos administrativos, temos que na descentralização da direta para particulares ocorre mediante lei. Errado! Olha só, a descentralização na descentralização em que a direta passa as atividades para particulares, ela ocorrerá mediante lei? É o cara, verdade, né? Tem que ser mediante lei. O que é princípio da legalidade? Errado, tá, pessoal? A forma dela é o que é mediante contrato ou ato administrativo. A forma de lei é na administração indireta. Então, veja, questão preciosa de prova, tá? Questão preciosa de prova. Você acha, pessoal, que se você não tivesse visto essa aula aqui, você saberia? Sinceramente responder? Sim ou não, pessoal? Tá, então assim, se você não conseguiu, se você não saberia responder e responder com esse esquema, pessoal, excelente, você já vai sair daqui com a diferença enorme do seu concorrente, tá? Eu já te peço, pessoal, se estiver fazendo sentido essa aula para você, se você estiver gostando, tá? Deixa aquele like para a gente, ajuda demais, tá? O nosso trabalho, ajuda demais, é um feedback de vocês nos orientando, tá? Orientando o professor Nicolas aqui que estou no caminho certo, para poder ajudar você. Então, assim, ó, eu conto demais com a sua ajuda, tá? Dá um like para a gente aí, tá? Eu te peço se puder ajudar, que vai ser um feedback muito grande. E se puder jogar uns comentários aí embaixo, o que você gostou da aula, o que você não gostou, se você quer que depois eu reprise essa aula aqui com questões, beleza? Vocês que mandam. Vamos lá, então. E o nome que é dado, professor? O nome que é dado quando a direta passa para a indireta, tá bom? O nome que é dado, para isso, pessoal, é a descentralização por serviço ou descentralização por outorga. Outorga legal, tá? São os dois nomes que são dados. descentralização, no caso da indireta, o nome que dá é descentralização por serviço ou outorga legal. Diferente dos particulares, que chama descentralização por delegação, tá? Ou descentralização por colaboração. Tá bom, pessoal? Olha só, outra questão de prova. Na descentralização administrativa, quando a direta passa para a indireta na forma da lei, as atividades, elas serão feitas descentralização por delegação ou colaboração? Errado, tá? Falou tudo bonitinho. A direta descentraliza para a indireta na forma da lei, terá o nome de descentralização por delegação? Errado, é descentralização por serviço ou outorga legal. E o mais importante para o final, que a transferência das atividades, das atividades aqui, é o quê? Quando a direta descentraliza para a indireta, é feita a descentralização tanto da execução quanto da titularidade. Da titularidade, beleza? E isso na indireta. Para os particulares, só é transferida, pessoal, a execução de serviços. Se falar com os senhores aí que foi transferida a titularidade para os particulares, questão errada, tá? Questão errada. Pessoal, tema de prova, por favor. Isso cai muito em prova. depois que vocês querem olhar, eu passei uma bateria de questões, tá? Sobre este mesmo tema, passei uma bateria de questões aí para os senhores. Dê uma olhadinha, tá? Dê uma olhadinha, aulas passadas minhas aí, sobre administração direta, indireta, centralização, descentralização, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Em momento oportuno, eu trago mais questões sobre este assunto, tá? Porque é um assunto extenso que exige bastante resoluções de questões. Mas, por agora, eu quero que os senhores anotem isso aqui, que vai ser de suma importância. Anota aí, vou sair. para vocês tirarem um print. Beleza, pessoal? Então, vamos dar continuidade. Olha só. Centralização, nós falamos. Agora, falamos sobre descentralização. Recapitulando, centralização é quando o poder público centraliza nele as suas atividades e suas competências, exercendo-as através dos seus órgãos ou dos seus agentes. Decentralização, acabamos de ver, é quando a direta atravessa, tá bom? Ela cria, ela cria outra pessoa jurídica, sendo ela a administração indireta ou ela passa mediante, pessoal, um ato ou um contrato para os particulares, beleza? Então, na descentralização é quando a direta, ela passa as suas atividades para outra pessoa jurídica, tá bom? Um detalhe de suma importância. Centralização, ela centraliza, exerce as suas atividades, através dos seus órgãos ou seus agentes. Decentralização, ela descentraliza, ela passa as suas atividades para outra pessoa jurídica. Lembrando, pessoal, na centralização há hierarquia e subordinação. Na descentralização, não há hierarquia e não há subordinação. O que há na descentralização é algo chamado tutela administrativa ou também controle administrativo ou também supervisão ministerial. Grave isso na sua mente, tá? Grave isso na sua mente, que é de suma importância. Tranquilo? Questão de prova também. E a diferença na descentralização para indireta e para particulares está aqui, pessoal. A forma que é feita na indireta, através de lei, para particulares, contrato ou ato administrativo. O nome que é dado na descentralização da indireta é por serviços ou outorga legal. Vai vir na sua prova. Na descentralização da administração da direta para indireta ocorrerá na forma da lei. O nome que é dado para essa descentralização é descentralização por serviços ou outorga legal. E será transferido somente a execução errado. Por quê? Porque transferido é a execução mais a titularidade. É assim que vai vir na sua prova, querendo te confundir entre esses dois. Eu tenho certeza com esse esquema que agora você não erra mais nenhuma questão, tá? querendo te confundir na descentralização. Show de bola? Tranquilo? Vamos agora então para o último não menos importante desconcentração. Tá? Desconcentração. Vamos lá. Passar para a desconcentração. Desconcentração. Beleza, pessoal? Deixa eu apagar tudo aqui, olha. Vamos então para a desconcentração. Desconcentração. Desconcentração, pessoal. Pode anotando aí que eu vou conversar com vocês agorinha. Na desconcentração administrativa, o que nós vamos encontrar na desconcentração administrativa, pessoal? Olha só. O que nós vamos encontrar na desconcentração administrativa? Pessoal, olha que interessante. Se na descentralização, né? Centralização é quando a indireta passa para outra pessoa jurídica, as suas atividades, tá bom? Outra pessoa jurídica, nós temos que falar aqui na desconcentração do seguinte modo. Desconcentração, pessoal. Olha só. É uma técnica. Tá? Pode colocar aí. É uma técnica. Vamos fazer o seguinte, pessoal. Olha só. Eu vou dar uma paradinha aqui agora, tá? Vou dar uma paradinha aqui agora. só um detalhe para vocês. Pode ir ao banheiro novamente se for necessário, tá bom? Vou dar uma pausa agora rapidinho e nós vamos dar continuidade à nossa aula de desconcentração. Vamos passar tudinho para os senhores aqui, tá bom? Até daqui a pouco. Nos vemos em breve. Até mais. Oi, galera. Tudo bom com vocês? Meu nome é Gabriel Santos. Sou daqui a Gonçalmosa. Sou policial penal. Fui um dos primeiros alunos do Davi, do Monster. o Clássimo começou, mas o tudo começou. O Monster Concurso abriu as portas para a minha vida, né? Tipo assim, me deu uma perspectiva de vida. Se não fosse o Monster Concurso, eu não estaria onde eu estou, não. Isso bebo muito, né? A equipe, porque, igual, eu não sabia nada, não tinha conhecimento nenhum de direito. Claro que tem a minha dedicação, mas se não fosse por eles, eu hoje não estaria aqui. E é um sonho estar aqui. Fico muito feliz, honrado. A gente ficou muito amigo. Muitos amigos nessa caminhada toda, com os professores, com a equipe. Oh, Robson. E aí, né? Você assistiu o que hoje? Ah, cara, vamos ver se tem alguma coisa boa aí para ver? Vamos lá, cheguei. Pegou o controle. Robson, uma pipoquinha lá, cara, uma pipoquinha para a gente assistir aqui. Demorou, né? Filme sem pipoca, não é filme, não é filme, não é filme. Não há dúvida que as nossas atrações vão levar os filhos fora de suas vidas. Grandpa! Nós vamos fazer uma fortuna com esse lugar. Calma, calma, Robson. Isso não é o que você está pensando. Isso é a maior plataforma gratuita para concurso público do Brasil, o Monster Flicks, meu querido. É isso mesmo, Tago Sofaleiros. Sem anuidade, sem mensalidade, simples assim e de graça, moleque. Olha, é só acessar www.monsterflicks.com.br, cara. Vamos lá. Olá, Robson. Bem melhor que futebol. Aulas gratuitas, atualizadas, com os melhores professores do Brasil. E ainda mais, tudo de graça, gratuito. Não perca tempo e adquira agora mesmo a nossa assinatura ilimitada. São vários conteúdos para você mudar de vida em 2021. Acesse agora www.monsterconcursos.com.br ou fale conosco através das nossas redes sociais. Aqui é Monster, tudo nosso e nada deles. Fala aí, meus queridos. Beleza? Retornando à nossa aula aqui agora para finalizar, beleza? Coisa rápida aqui, olha só. Sobre a desconcentração, eu quero que você lembre o seguinte, olha só, não confunda descentralização com desconcentração. Olha só, pessoal, o que é uma desconcentração? Técnica administrativa de criação de órgãos, criação de órgãos públicos. Exemplos de órgãos, olha só, polícia civil, polícia militar, nós já vimos isso, polícia penal, são todos exemplos de órgãos públicos. Então, uma técnica administrativa de criação de órgãos públicos. Diferente da descentralização, que é uma técnica de criação de que, pessoal? De pessoas jurídicas, né? De outras pessoas jurídicas e não de órgãos públicos. Você pode colocar aqui também, pessoal, que é uma técnica, pessoal, de distribuição, distribuição interna, tá? Distribuição interna de competência, tá? É uma distribuição interna de competência, técnica administrativa de criação de órgãos. Quando você cria órgão, você cria, pessoal, órgãos dentro de uma mesma pessoa jurídica. É quando a união, ela cria órgãos dentro dela mesma. Exemplo da união criando órgãos dentro dela mesma. A Polícia Federal, quando a união criou a Polícia Federal, criou a Polícia Rodoveira Federal, criou, pessoal, os auditores fiscais, Auditor fiscal da Receita Federal também, pessoal, a Receita, perdão, criou o auditor, criou a Receita Federal, também é um órgão. Então, veja, quando a união, qual que é a relação, um exemplo, de desconcentração é quando a união cria a Polícia Federal, a Polícia Rodoveira Federal e a Receita Federal isso aqui é um exemplo de desconcentração para você não mais esquecer, pessoal, desconcentração, ó de órgão, tá? Não confunda, não confunda desconcentração com descentralização. Show de bola? Não confunda estes dois institutos aqui. Então, tá, desconcentração, ó de órgão público, é uma técnica administrativa de criação de órgãos, né, distribuição interna de competência. Show de bola? Detalhe, ela é dentro da mesma pessoa jurídica, é o que eu acabei de falar com vocês. Não há criação de uma nova pessoa jurídica. Por que que não há? Porque quem cria uma nova pessoa jurídica é quem, pessoal? Quem cria uma nova pessoa jurídica é a descentralização, tá? A desconcentração, como nós vimos, é o que, pessoal? Uma criação de órgão, não de pessoa jurídica. Outro detalhe de suma importância. Na descentralização, pessoal, possui hierarquia e subordinação? Pessoas jurídicas distintas. Decentralização, possui? Não possui, né? Não possui. O que possui é algo chamado tutela administrativa que nós já vimos. Se na descentralização não possui hierarquia e subordinação, já na desconcentração nós vamos encontrar algo de suma importância que é a hierarquia e a subordinação, tá? Por estar distribuído no mesmo órgão nós vamos encontrar essa possibilidade aí, essa relação, né? Melhor dizendo, de hierarquia e subordinação. Show de bola? Tranquilo, pessoal? É isso, tá? É isso. A nossa aula de hoje para finalizarmos aqui, olha só. Para finalizar, vou ter que apagar, tá? Vou ter que apagar. Te peço atenção para apagar. Vamos fazer agora um resumo final, tá? Resumo final. Olha só, tá gostando da aula? Tá interessante? Tem sido relevante para você? Dá um like aí, pessoal. Ajuda, sabe? Ajuda que isso vai ser bom demais, tá? Um feedback muito importante meu aí, é um feedback muito importante de vocês para aqui comigo. Eu estou dando o meu máximo aqui para vocês. Eu quero tentar ajudar de verdade. Eu entrego o meu máximo porque eu sei como que é importante nós recebermos conteúdo de qualidade e conteúdo orientado. Eu quero demais ajudar, tá? A você ter a sua vida transformada aí. Olha só. Pessoal, uma diferença muito... Vamos dar um exemplo aqui, olha só. Vamos resumir tudo isso que nós falamos? Desconcentração, ok também, né? Ok. Vamos resumir tudo isso que nós estamos falando, pessoal. aqui, olha. Vamos resumir tudo que nós estamos falando aqui, olha. Vamos resumir tudo isso que nós estamos falando aqui, pessoal. Olha só. Não reparem muito, não está feio, né? A casa vai... Beleza, está bom. Está bom, está aqui, olha. Essa casa aqui, pessoal, vai ter o nome de união, tá? União. Essa outra casa aqui, menorzinha... Essa outra casa aqui, menorzinha... Ela vai ter o nome de INSS, que é uma o quê, pessoal? Nós já vimos que é uma autarquia, não é mesmo? União e o INSS. Olha só, pessoal. A união, ela é o quê, pessoal? Ela compõe o quê? A administração... A união, ela compõe a administração direta, né? A administração direta. Show de bola. A união. Já o INSS, nós temos aqui, que compõe a administração, o quê? INDIRETA. Nós já entendemos que entre eles não há uma relação, não há uma relação, pessoal, de hierarquia nem subordinação, não é mesmo? Entre a direta e a indireta, não há hierarquia nem subordinação. Show de bola. O que acontece, pessoal? Quando, quando, né? Quando há uma passagem, tá bom? Não, perdão. Quando a União, quando a União exerce suas próprias atividades através de seus órgãos ou de seus agentes, nós temos o nome de centralização. Centralização. Quando a União exerce as suas atividades através de seus órgãos ou seus agentes, tá bom? Com a Polícia Federal, com a Polícia Rodoviária Federal, nós temos o nome de centralização. Agora, quando, pessoal, a União passa, tá bom? Passa as suas atividades criando uma indireta, passa as suas atividades para outra pessoa jurídica, nós temos o nome disso de descentralização. Decentralização. Beleza? Então, União exerceu as suas atividades através de seus órgãos, e dos seus agentes, centralização. Passou as suas atividades para outra pessoa jurídica, descentralização. Lembrando, não há hierarquia, não há subordinação. Tranquilo? O que há entre eles aqui é algo chamado de tutela, né? Nós já vimos, tutela administrativa. Tranquilo? Tutela administrativa. Agora eu te falo, pessoal, centralização, descentralização. O que está faltando é a chamada desconcentração. desconcentração, pessoal, é quando dentro da direta ou da indireta há uma técnica administrativa, né, de criação de órgãos, uma técnica administrativa de distribuição interna de competências. Então, a União vai vir aqui, pessoal. A União vai vir aqui, olha, e vai começar a fazer o quê? Criar o quê, pessoal? Como se fosse quartos, né? Órgãos públicos. Aí vai estar aqui, olha, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, né, A famosa Receita Federal, são órgãos dentro da própria União. Quando você cria órgãos dentro de uma mesma pessoa jurídica, quando você distribui internamente competências dentro da mesma pessoa jurídica, né, criando estes órgãos, né, passando a atividade para estes órgãos, nós temos o nome de desconcentração. Desconcentração, tá? Desconcentração. Pessoal, então nós vimos centralização, tá? Quando a pessoa jurídica, a direta, exerce suas atividades através de seus próprios órgãos ou agentes. A descentralização é quando a direta passa as suas atividades para outra pessoa jurídica, não havendo hierarquia nem subordinação e na desconcentração, quando, neste caso, uma pessoa jurídica distribui internamente, tá, as suas atividades para seus órgãos, criando estes órgãos aqui, a chamada desconcentração. Pessoal, era isso, tá, que nós tínhamos pra falar. É uma revisão geral e final de tudo para consolidar, para ficar mais fácil para os senhores entenderem, tá? Espero verdadeiramente que eu possa ter contribuído aí com o seu estudo rumo à sua aprovação. Se você gostou, se fez sentido para você, sem ser repetitivo, mas sem, né, pessoal, deixa aquele like, vai fortalecer demais, se inscreva no nosso canal, tá? Aqui no Monster Concursos. Eu espero de verdade, pessoal, que vocês possam ter entendido este conteúdo. Qualquer dúvida, joguem no chat, se vocês gostaram, comente aí também, o comentário de vocês é de suma importância. Agradeço a participação de todos vocês e nos vemos, então, na próxima. a próxima. A transformed Amém.